Bruno, você vê que foi fantástico, o público veio nas duas praças, bastante gente, uma organização bacana. Que balanço você faz desses eventos? 100%. Muito bom. Nós temos feito estas ações de promoção do rio verde em muitos países e nunca tem acontecido isto que aconteceu aqui no Brasil. Ontem, em Belo Horizonte, em Júlio Peritiba, tivemos uma plateia cheia e as pessoas sempre fazendo perguntas. Muita interação, muita interação. Preparámos uma prova, uma prova aliada e uma ação para uma hora e demorou mais de duas horas. As pessoas estavam sempre perguntando, sempre questionando coisas sobre o vinho verde. Achámos que a aceitação foi muito boa. Que legal. E olha, gostaram do tinto verde, hein? Você avisa o pessoal lá do Minho, tem que sair de lá da região esse vinho, hein? É verdade. Nós temos um conceito que o vinho verde tinto é um vinho original para ser consumido com a nossa gastronomia. E, de facto, ficámos surpreendidos por ser um vinho rústico e um vinho adequado à nossa gastronomia, mas uma aceitação muito, muito, muito boa para o Parque do Corpo Brasileiro. Que legal. Olha, Bruno, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. E um prazer participar desses eventos, viu? O prazer é tudo nosso. Um abraço aos amigos lá do Minho. Um abraço. Um abraço grande.